Um guia com orientações vai ajudar a identificar e cadastrar famílias de grupos tradicionais e específicos, como ciganos, por exemplo, no Cadastro Único. O documento, além de facilitar o trabalho de busca dessas pessoas, vai melhorar e ampliar o acesso às políticas sociais. Quem tem ao vivo as informações é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Bem, Renata, este guia amplia um outro trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social de 2009, que tratava especificamente de quilombolas, indígenas e populações em situação de rua. A gente vai conversar agora com Denise Direito, que é coordenadora-geral de ações do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Denise, havia dificuldade, há dificuldade na identificação e no cadastramento dessas populações específicas? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o trabalho começou em 2010, nós começamos a identificar esses outros 13 grupos. Quilombolas, indígenas, já eram cadastrados desde 2006. Então, nós agora ampliamos o número de grupos, porque é uma forma de dar visibilidade a esses grupos, a mostrar a sua forma de viver para que políticas públicas possam ser desenvolvidas de forma mais adequada. Então, na verdade, ele coroa uma sequência de ações. Nós já tínhamos feito ações de capacitação com os gestores municipais, já tínhamos lançado outros materiais e agora a gente traz o guia, que ele tenta mostrar a forma de viver dessas pessoas e a forma adequada, correta de cadastramento. Essas populações, então, passam a ter a possibilidade de receber um melhor atendimento à formulação de políticas públicas mais específicas, é isso? Eu acho que é o melhor atendimento em dois aspectos. É o melhor atendimento da gestão municipal, que é responsável por fazer o cadastro, porque a partir do momento que a gestão municipal entende a sua forma de viver, entende a dificuldade, muitas vezes, que essas populações têm de chegar até o Estado para ser cadastrada, ela pode dar um atendimento melhor. E, ao mesmo tempo, quem pensa política pública e formula política pública para esses segmentos, pode conhecer melhor essa realidade. e adequar de uma forma melhor as políticas que estão direcionadas para esses segmentos. E como é o acesso a esse cadastro? Quem é que pode ter acesso a esse cadastro e como é feito o acesso? O cadastro, na verdade, ele é o cadastro único para programas do governo federal. A ideia é mapear toda a população pobre, extremamente pobre do Brasil. Mas é o cadastro, não é o guia, perdão? É o guia, não. O guia, na verdade, ele é destinado aos gestores municipais, a quem faz o cadastro. Então, ele é destinado, ele vai ser distribuído ao longo desses próximos meses para todos os gestores municipais, para que eles conheçam a realidade dessas populações. E aí possam tratá-las de forma adequada. E até mesmo a gente tem uma ação de busca ativa, que é ir atrás dessas populações que muitas vezes têm dificuldade de se aproximar, até por problemas de deslocamento, por exemplo. Caso dos extrativistas, dos ribeirinhos, que moram muitas vezes distantes das gestões municipais, eles têm dificuldade de se deslocar até a gestão. Então, a gente faz parcerias, por exemplo, o Ministério hoje em dia atua muito junto à gestão municipal e à coordenação estadual, para que a gente possa fazer parcerias, para poder levar o cadastramento até essa população. De forma o quê? A dar visibilidade a eles. A que eles sejam conhecidos e reconhecidos nas suas necessidades. Também agradeço aqui, então, a participação da Denise Direito, coordenadora-geral de ações do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social.